E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar te mostrando o caminho pra desbloquear a nova camuflagem do desafio semanal, tá bom? Vou passar pra vocês até mesmo um mapa de como você vai estar conseguindo mais facilmente fazer esses desafios, beleza? Como vocês sabem, com a chegada da season 5, nós tivemos uma nova camuflagem de desafios semanais, nós estamos na semana 1 e falta 2 dias pra chegar na semana 2, beleza? Onde vai ser liberado um novo kit de conversão, nós temos o kit Cano Jack Wadamount pra Morse, que é um cano que transforma ela como se fosse num canhão E nós temos os desafios aqui, lembrando que essa daqui só vai ser concluída na semana 8, então nós temos um total de 8 semanas aí, beleza? Passando primeiramente aqui pra vocês, pra vocês já ficarem ligados pra saber o que fazer nas próximas semanas e não ficar atrasado em questão de semanas, beleza? Nós temos os desafios que podem ser feito no multijogador, Zombies ou Battle Royale, beleza? Tá passando aqui pra vocês hoje do Battle Royale, do Warzone, tá bom? E nós temos o seguinte, nós temos um total de 7 desafios, onde a gente só precisa de 5 pra concluir o kit Jack aqui e a semana 1, beleza? Nós temos o seguinte, começando por esses 3 que geralmente são mais fáceis, beleza? No Warzone conclua 15 contratos, contratos fácil, conclua qualquer tipo de contrato, 15 contratos, beleza? Lembrando o seguinte, que eu sempre falo pra vocês, isso aqui pode ser feito no SAC, tá bom? Tá escrito Battle Royale, mas tá escrito, no Warzone fica entre os 10 melhores 7 vezes, por exemplo, no Warzone conclua 15 contratos, então pode ser feito no SAC sim, beleza? Conclua 15 contratos, no Warzone fica entre os 10 melhores 5, 7 vezes, também pode ser feito no SAC. No SAC pra você fazer isso é muito simples, você só tem que ficar, juntar dinheiro e ficar entre os 10 melhores 7 vezes, beleza? E no Warzone abra 75 caixas de suprimento, beleza? No caso você também pode fazer no SAC, simplesmente é isso, são os 3 mais fáceis, você já vai ter 3 desafios concluídos. E nós temos esses outros 4 desafios aqui, que nessa semana, semana 1, são desafios de baixas, beleza? Quero falar pra vocês o seguinte, geralmente eles sempre alternam, beleza? Semana 1, nessa semana, é baixa, semana que vem vai ser caixas, então você vai ter que abrir caixas. Nessa semana agora são as baixas. Onde estão essas baixas? No Urzikstão, você tem que fazer no Warzone, Urzikstão, por exemplo. Obtenha 15 baixas de operador na região noroeste. Essa é na região noroeste, essa é na região sul, essa é na região central e essa é na região leste, beleza? Se você já fez os 3 desafios, você só vai precisar de mais 2 aqui, beleza? Aqui é o seguinte, nós temos os locais que você vai estar fazendo esses desafios, beleza? Deixando aqui agora na tela pra você. Cada local desse que tá pintado com uma cor diferente no mapa, é um desafio que você tem que fazer. Nós temos 4 desafios de baixas e esses 4 desafios são os que estão pintados no mapa, beleza? Em cada área dessas, você vai ter que pegar 15 baixas, tá bom? Em cada região dessas, beleza? Lembrando que na semana que vem pode ser caixas, então vai ser essa mesma coisa. Lembrando que tem uma coisa muito importante aqui. Geralmente o mapa pode alternar, beleza? Estamos aqui no Warzone, Urzikstão. Semana que vem pode ser no Warzone, Rebuff Island. Ou pode ser em Fortuna, Scrip. Então os mapas eles podem alternar, beleza? Aí é o seguinte, se for Urzikstão de novo, você usa esse mesmo mapa que você tá vendo aí hoje, que você viu hoje. Só que a diferença é que nesses mesmos locais, vamos ver, se você pegar baixas, você vai pegar caixas. Você vai abrir caixas, tá bom? Então você vai abrir caixas nesses mesmos locais dessas baixas, tá bom? Então não importa quando é, muda o mapa. Por exemplo, se é Rebuff Island da vez. Aí você tem que pegar baixas em Rebuff Island. Aí na outra semana é Rebuff Island de novo, só que são caixas. São os mesmos locais, tanto das baixas quanto das caixas. Lembrando que isso no mesmo mapa, beleza? Se os mapas elas alterarem, Rebuff, Urzikstão e Fortunas, então ele muda diferentemente, beleza? Então são desafios bem simples, você só precisa concluir 5, beleza? Você pode pegar 15 baixas. Lembrando que essas baixas podem ser feitas lá no saque, beleza? E basicamente a respeito dessa camuflagem, não é uma camuflagem que eu achei tão bonita, beleza? Pra ser sincero, a da sezão passada da DNA foi bem mais bonita. É uma camuflagem animada sim, mas não é tão exageradamente essas grandes coisas, beleza? Recomendo que você vai fazendo aí aos poucos que você vai conseguir ela, beleza? A da sezão passada eu achei melhor, que foi a do DNA, bem mais bonita. As outras passadas também. Essa aqui ficou um pouquinho esquisita, mas pelo menos é animada, beleza? É um vídeo bem rápido pra especificar pra vocês. Lembrando que a próxima semana desbloqueia em 1 dia e 22 horas. Então ela vai desbloquear lá na quarta-feira, beleza? E basicamente é isso que eu tinha pra falar pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações, beleza? Dá uma olhada aqui embaixo pra vocês que tem vídeos que vai te ajudar. Se você puder se inscrever no canal, vai ajudar bastante a gente bater a meta de 500 inscritos. E se caso precise, geralmente eu só trago vídeos na semana 8, da próxima semana, beleza? Que é quando ocorre o lançamento oficial dessa última camuflagem, beleza? As outras semanas geralmente não tem necessidade de fazer isso. Porque são só a sequência de mesmos desafios que você tem que seguir, beleza? E é isso. Valeu, falou e fui. A gente se vê na próxima. E aí